Te chamei pra vim pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo hard Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Nóis brisa sem fazer alarde Tropa do rosto só tem menino selvagem De fonte, fonte sem massagem Falta que eles gostam que nóis não tem piedade Te chamei pra vim pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo hard Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balãozada que só tem moleque astuto Agora tá quando fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balãozada que só tem menino astuto Agora tá quando fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Te chamei pra vim pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo hard Tá tudo, bota, tudo, bota com vontade A brisa sem fazer alarde Tropa do rosto só tem menino selvagem Te fode, fode, fode sem massagem Falta que eles gostam que nóis não tem piedade Chama as novinha pra tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balãozada que só tem moleque astuto Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balãozada que só tem moleque astuto Agora tá quando fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balãozada que só tem menino astuto Agora tá quando fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Te chamei pra vim pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai foder, fode, 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 Te somei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai foder no modo rádio Botar tudo, botar tudo, botar com vontade